Estamos no segundo bloco falando de deficiência visual, inclusão dessas pessoas tão importantes na nossa vida e como eu falei no bloco anterior, é uma honra receber a Paulinha. É muito gratificante ter o meu filho Matias dentro da minha casa e graças a Deus o Papai do Céu sempre amou nós. Estamos aqui com a psicóloga do dia, a orientadora da Paulinha, a Fabiana Ferrari. Fabiana, muito obrigado hoje por estar abrilhantando esse programa tão especial para mim. Eu que agradeço, doutor. Eu acho muito interessante hoje esse nosso bate-papo. E para a gente começar esse segundo bloco, que o primeiro foi com a Paula, eu gostaria de saber como que você conheceu a Paula. E eu acho que é um exemplo de vida para todos nós, né? Sim. Doutor, eu conheci a Paula no primeiro ano de faculdade dela. Ela era minha aluna e a partir daí a nossa amizade já foi concluída naquele primeiro momento. Isso daí é muito importante. Para você, amizade, né? Você ter essa intimidade, principalmente com uma aluna, né? Qual que foi a tua felicidade ou aquela meta que você quis ter dentro da sala de aula sabendo de uma estudante que tinha essa deficiência visual? Eu já tive contato com deficientes auditivos em uma empresa que eu trabalhei, mas nunca tive com nenhuma deficiente visual. E aí, ao entrar na sala, eu fui direto a ela. E falei, Paula, eu preciso da sua ajuda, né? Para que eu consiga também atender as suas necessidades nesse momento enquanto professora. E aprender com você também para que eu possa levar para a minha vida profissional e vida real mesmo, fora da faculdade. Mas com certeza, né, Fabiana, que com a Paula acho que é muito fácil levar as coisas, né? É, eu acho que uma pessoa que não tem uma deficiência, eu acho que tem pessoas que é um pouquinho até mais difícil, né, de levar. O que que você fala dentro de você ter uma pessoa, né, deficiente visual ou psiquiátrica ou qualquer outra deficiência? O que que você pode trazer para nós de benefícios para a formação dessas pessoas? A primeira coisa é você entender qual o tipo de deficiência que essa pessoa tem, né? Se estiver no caso da aula ou da clínica, enfim. Entender quais são os direitos e deveres. Estar aberto a ouvir. Buscar o conhecimento. Ir até a pessoa. Conversar com ela. Se colocar à disposição. E não olhar com dó, né? É. Esse é o primeiro passo, respeitar a pessoa como ela é e não pela deficiência. Então, olhar ela como pessoa e não como deficiência. Esse já é um grande passo. E essa sensibilidade de igualdade que você está falando agora para mim, eu acho que é muito importante mesmo, né? Você ter e tratar e ver o que que você pode proporcionar para ela ter um desenvolvimento bom lá em casa, no trabalho dela. Porque a Paula vai ser uma excelente psicóloga. Ela já está acabando, né? Sim. Né, Fabiana? Sim. A Paula, ela é um destaque, né? Nós temos outros alunos com deficiência visual na faculdade que seguem o exemplo dela, um pouco mais tímidos, um pouco mais retraídos, mas não deixam de estar ali presente. Na segunda-feira mesmo, nós teremos um evento que vai falar um pouco da acessibilidade dentro da faculdade e alguns alunos participando também. Então, a primeira coisa, estar aberto, conhecer um pouco da história, igual você disse, a família é primordial. Não tem como a família não fazer parte. Nós temos alunos que os pais aguardam os alunos na biblioteca para que ele possa ir até a sala de aula. Olha só, fantástico isso, né? Eu acho que é um aprendizado, né, para nós ter essas pessoas que têm um sentimento, um carinho totalmente diferente. E o que que isso daí trouxe para o teu dia a dia, ver essas pessoas se destacando, mesmo sendo um deficiente físico? Sim, superação, né? Resiliência, superação e lição, né? Então, eles, a todo momento, eles se colocam ali à disposição, com todas as dificuldades que têm, que nós também temos, né? Todos nós temos, mas que não se entregam. Lógico, cada um dentro da sua possibilidade, né? Dentro do seu tempo, do seu espaço, mas que não desistam, né? Nunca que os obstáculos que surgirão ou que surgem no dia a dia dessas pessoas, como eu sei, da Paula, conheço ela mais de perto, algumas outras pessoas que eu conheci também, para não desistir. É, você e a Paula já são amigas, né? Sim. Então, assim, eu lembro até quando eu conversei com a Paula uns dias atrás, falando, não, ó, a minha orientadora já está entrando, já está começando, não, já estou, mas ela já é minha amiga e tal, Então, dá para falar mais um pouquinho. Doutora, é a Fabiana, nossa psicóloga do dia, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Eu que agradeço. Junto com a Paula. E gostaria que você deixasse também um recado para a população de Três Lagoas e região. O recado de hoje para a população é que olhem as pessoas dentro da sua diversidade, que respeite as diversidades que nós temos e que todo mundo tenha o seu espaço nesse mundo com paz, com respeito, com empatia e com resiliência para que outras Paulas surjam, né? Que todas as pessoas tenham aí a oportunidade de encontrar também a família, igual você falou. Com certeza. Eu fui abençoado. Todos nós temos a nossa família, nosso espaço, mas que demonstre o respeito, o afeto e o amor. Muito obrigado, doutora Fabiana Ferrari, por hoje estar brilhantando o nosso programa e falando de um tema que para mim é muito importante para a população de Três Lagoas e região. E até o próximo programa, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho